No tag de volta aí, gurizada, vamos pra mais um vídeo! Neste vídeo de hoje, antes de começar, eu vou falar pra vocês aí dessa belezura de patrocínio que eu fechei com a loja tiulu.18 lá no Instagram, isso mesmo, gurizada! Eles fecharam uma baita parceria comigo aqui, uma loja de hardware e games. Vocês querem aí uma placa de vídeo, um processador, qualquer peça pra computador ou de games aí pra vocês? Entrem lá na tiulu.18, no primeiro link do comentário fixado. Eu já vou deixar, inclusive, o link do sorteio que tá rolando lá. Inclusive, eles estão sorteando uma placa de vídeo a 1660. E hoje, eu vou estar aí mostrando pra vocês a minha placa de vídeo, que chegou lá da tiulu em parceria aqui com o NoTag. Que é a placa de vídeo 3080, que vai proporcionar aqui muita melhora, muito desempenho aqui no nosso canal. Muito obrigado, tio Lu! Fechadaço aí com o NoTag e espero que vocês entrem em contato com eles lá pra garantir uma placa de vídeo ou qualquer peça de computador. Ou monte seu computador com eles, que os preços são ótimos e qualidade garantida. Beleza? Primeiro link no comentário fixado. Sem mais delongas. E aqui está a placa de vídeo. Chegou lá da loja tiulu RTX1080. Uma coisa linda, 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 gurizada. Isso aqui vai proporcionar agora mais qualidade para os vídeos, tanto aqui como no canal de games. Então, gostou, irmão? Entra em contato, link no comentário fixado lá e garante a tua placa de vídeo ou teu computador completo por lá. Beleza? Vamos lá então, gurizada. Informação de hoje do Michael, tá? Sobre Michael. Porque eu sei que vocês estão ansiosos e curiosos e querendo saber o que está acontecendo. Hoje temos novas informações sobre bastidores do que acontece com Michael e Grêmio. O Grêmio não desistiu, tá? Muitas pessoas estão falando que o Grêmio teria desistido, que o Grêmio não vai mais trazer o Michael. Calma, gurizada. Que o Michael está acertado com o Corinthians. Não está nada. Tem nada de acerto com o Corinthians, tá? Eu garanto para vocês. Hoje, dia 19 de junho, não tem nada, 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 nada garantido com o Corinthians. O Grêmio tenta contratar o Michael. Está correndo atrás para trazer o jogador. É isso. Porque o acerto do jogador com o próprio Michael, com o próprio Renato e o Grêmio, já existem. A gente já trouxe aqui, já existem. Esse acerto já existe há meses. Porém, o que precisa acontecer é o Alguilau liberar o jogador de fato por conta aí do empréstimo que o Grêmio tentou e eles não estão querendo liberar por empréstimo ou então liberar por um valor menor. E é isso que o Grêmio vai tentar. O Grêmio vai agora lançar uma oferta, uma proposta oficial para o Alguilau com valor menor com a ajuda de investidores. Essa é a informação. E por que agora mudou isso aí? Cara, mudou um pouco. Porque é o seguinte, o Eduardo Gabardo trouxe uma informação hoje que o Alguilau está agitando aí o mercado mundial. Nos últimos dias aí, o clube avançou para contratar dois jogadores que foram titulares por suas seleções na Copa do Mundo. O primeiro é o volante Rubens Neves, titular de Portugal no Mundial do Catar. Ele é o capitão do Wolverhampton, da Inglaterra. E como este é um atleta valorizado e no auge, ele tem 26 anos, o Alguilau deverá pagar 55 milhões de euros pelo jogador. Ou seja, 290 milhões de reais. E o segundo jogador é o zagueiro Colibali. Isso mesmo, titular de Senegal nas últimas duas Copas do Mundo. No Catar, ele marcou o gol da classificação contra o Equador na última rodada da fase de grupos. Depois de oito temporadas, como destaque do Napoli, ele não teve aí um bom ano no Chelsea. Então, essa movimentação mostra que o Alguilau está fazendo aí uma revolução neste mercado. O clube está disposto a brigar com os grandes do futebol europeu. É isso. E o Alguilau, como está contratando jogadores, né? Quer Rubens Neves, quer o Colibali. Cuadjar deve ser liberado. E pode ser que vá para o Corinthians. O Inter estava tentando negociar, mas parece que o Corinthians se mostrou mais interessado no jogador. Então, o Cuadjar pode ser um dos liberados. E o Michael, porque lá também tem limite de estrangeiros. E por esse motivo, o Alguilau vai precisar liberar alguns jogadores. E o Michael pode ser favorecido ao Grêmio. Por que, Notec? Porque precisa liberar jogador por conta do limite de estrangeiros. E como ele sabe que o Grêmio quer muito jogador, daqui a pouco, baixa um pouquinho o valor e o Grêmio contrata. Uma informação que eu recebi é de que o Grêmio, com a ajuda de investidores, estaria aí na casa dos 6 milhões, 6,5 milhões de euros, né? O Alguilau estava querendo 8, né? Então, baixaram aí um pouco, 1 milhão, 1 milhão e meio. Não baixaram o Alguilau, mas o Grêmio baixou a oferta do Alguilau, tipo isso. Ah, quero oferecer 6, ó. 6 milhões. 6,5. Vamos ver se aceita. É essa a expectativa. É essa a expectativa de que o Alguilau aceite por 1 ou 2 milhões, 1 ou 1 milhão e meio a menos de euros para liberar o Michael para o Grêmio. Então, a gente deve aguardar esta proposta, né? Que o Grêmio vai enviar ou enviou, não sei se nesse meio tempo já enviou, para o Alguilau e ver qual será a grande resposta do time árabe para essa oferta do Grêmio. Porque a janela de transferências abre no dia 3 de julho, já estamos no dia 19, e o Grêmio pode ter aí, em breve, anunciado Iturbi e também Michael. Beleza? Gurizada, deixa o teu like, te inscreve no canal e só comenta aqui quem acredita que o Michael virá para o Grêmio. O que eu tenho, mano, muita convicção que isso vai acontecer, até porque o Amaral e o Michael já fizeram até uma piadinha num vídeo, porque eles já estão acertados. O Michael quer vir para o Grêmio. O Michael tem uma amizade de longa data com o Renato. Renato que fez o Michael ser o que ele foi, né, lá no Flamengo. O Michael que estava em depressão e o Renato conseguiu aí ajudar o jogador. Então, o Michael é grato ao Renato. Então, por isso que entre eles está tudo certo. Só falta o Alguilau falar, ó, é de vocês. E pronto. Beleza? Gurizada, deixa o teu like no vídeo, te inscreve no canal, comenta e vai lá na página do Tio Lu, faz seu orçamento com as peças de computador, que eu sei que vocês, ó, não vão se arrepender, tá? Eu já garanti a minha placa de vídeo. Agora eu não vou ter travamento, não vou ter problemas nenhum com edição de vídeo e nem com jogos no meu PC. Beleza? Tamo junto, gurizada. Um forte abraço, valeu, falou e fui! Um forte abraço, valeu, falou e fui!